Olá, sejam bem-vindos ao Jornal da TVSB Notícias. Está começando a nossa edição de hoje, sexta-feira, dia 29 de março de 2019. A partir de agora, o que é notícia a gente traz para você aqui no nosso canal. Se inscreva no canal da TVSB Notícias, dá um joinha, clique aí no gostei e também no sininho para que você possa ser avisado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Vamos lá, colocando o nosso WhatsApp aqui na tela, é o número para você mandar fotos, imagens, vídeos também aí do seu bairro, da sua rua, os problemas citados pela população para você interagir aqui junto conosco, tá certo, pessoal? E vamos lá, vamos lá que hoje é sexta-feira. Sexta-feira hoje na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, tem hoje, atenção, hein, sessão temática, isso mesmo. Será logo mais às sete da noite a violência contra a mulher e também os mecanismos para romper esse vínculo. Então, esse é o tema da sessão temática que será realizada nesta sexta-feira, às sete da noite, na Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. A sessão é aberta a todos, né, todos os interessados, a população de Santa Bárbara do Oeste e será precedida pela atual vereadora Germina Dottori. Todos convidados, sete da noite, hoje, na Câmara Municipal aqui de Santa Bárbara do Oeste. Olha a prestação de serviço, a gente coloca aqui na tela, no fundo, veja só, essa situação é no bairro Molon. Não dá, né, para você andar numa via desse jeito. Veja só, árvores que estão invadindo a rua lá no Molon, fica ali atrás do Vic Center, estão oferecendo risco de acidentes. Olha os galhos das árvores plantadas na calçada, ao lado ali de uma área verde, atrás do Vic Center, estão tomando parte da rua. O nome da rua ali é Arcelina Biscaro Molon. Ao lado da via está, né, totalmente, né, um lado da via está totalmente intransitável e exige, inclusive, a atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes. Então, a gente aguarda aí uma posição, né, a Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste para que seja feita a podagem. Veja aí, lá do direito ali, ó, já não tem calçamento. Como é que a pessoa vai andar? No meio da rua? Aí não dá. Aí não pode também, né? Vamos lá aguardar, então, a posição aqui do município de Santa Bárbara. Olha, teve incêndio ontem à tarde, foi por volta das 4h30, incêndio que imobilizou aí o corpo de bombeiros. Segundo informações da corporação, a gente já coloca imagens aqui para você. Olha, as chamas não chegaram a atingir imóveis, graças a Deus, e também não houve feridos. O combate durou cerca de 3 horas. O fogo começou ali, próximo do córrego Giovanetti. Os trabalhos dos bombeiros também, né, que os bombeiros prestaram, encerraram por volta das 7h20 da noite. A defesa civil também ajudou, né, deu apoio aos bombeiros no combate a este incêndio. A fumaça chegou a invadir a pista e causar, é claro, a dificuldade aos motoristas que ali passavam pela avenida Santa Bárbara. Um risco enorme, né, para acontecer acidentes de carros devido a essa fumaça. Olha, uma última informação aqui no Jornal da TV SB Notícias. Olha, as pessoas que acabam alugando e até proprietários de chacras, que acabam fazendo aquelas festinhas, aqueles tipos de eventos onde se concentra aí muita gente e aí resulta em problema, barulho e tal, etc. E olha só, o dono de uma chácara lá na cidade de Nova Odessa se deu mal. Ele foi condenado a pagar 10 mil reais em indenização. 10 mil reais que, por sinal, pouco ainda, né, pouco ainda pelo transtorno que as vítimas sofreram, né, tiveram. Eles reclamavam do barulho de som alto, do excesso, né, de som nesta chácara e houve até confusão na época. Foi em 2015, em junho de 2015, que esse processo já estava em andamento. Como disse, né, o processo, ele já tramitava desde 2015, na primeira vara judicial do Fórum de Nova Odessa, quando esses quatro vizinhos procuraram a justiça por causa do barulho excessivo de gritos, gargalhadas e músicas em volume muito alto. Você quer fazer a sua festinha? Você vai lá, faz com a sua família, tranquilo. Ninguém precisa saber ou ouvir, né, a música, o som que você está ouvindo ali. Sabe que depois das 10 tem aí a lei do silêncio, né? Então, é, esperamos, né, que, é, este caso fique de alerta aí para donos de chácaras e também para as pessoas que acabam alugando chácaras e fazendo eventos, né, com som excessivo. E rolam muitas outras coisas também nessas chácaras. Bom, Jornal da TV, a CB Notícias vai ficando por aqui. Para você, um ótimo final de semana. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Na segunda-feira, a gente volta em mais uma edição. Continue se inscrevendo aqui no nosso canal. Hoje é sexta-feira, viva a vida! Seja feliz! Tchau, pessoal! Beijão! Tchau, tchau!